Eu comprei as flechas de caça mais poderosas e diferenciadas que eu encontrei na internet e hoje a gente vai testar nesses dois alvos e ver o poder delas na prática. São todas essas daqui e essas duas últimas são as mais poderosas. Olha o tamanho da lâmina dessa e o mecanismo dessa daqui, que quando entra em contato com o alvo, ela se abre. Essas duas vão ficar pro final do vídeo, então você acompanha o vídeo inteiro. Mas vamos começar com essa daqui, que é uma flecha que tem uma ponta bem afiada e tem também uns dentes de arame nas laterais aqui com uma molinha, que quando entra em contato com o alvo, ela forma como se fosse uma fisga prendendo no objeto. Essa daqui vai ser a primeira que a gente vai testar. O primeiro teste vai ser uma melancia e nesse teste a gente vai conseguir analisar bem o formato da destruição da flecha. Como a melancia é mole, ela vai penetrar e vai ficar as marcas de como a flecha entrou. A flecha atravessou, a ponta dela segue inteira, mas olha isso daqui, cara. Ela entrou e fez um furinho pequeno e percebe que tem os rasgos aqui laterais daquele arame que tem na flecha. E na saída o estrago já foi muito maior, rachando a melancia em uns pedaços bem maiores. Olha, muito legal! Mas agora vamos ver o que ela faria em um pedaço de carne de porco. Dessa vez a flecha não conseguiu penetrar, mas ela conseguiu fazer um furinho no centro e aquelas fisgas laterais só marcaram a pele, não conseguindo fazer um estrago tão grande não. Sinceramente essa primeira flecha eu acho que ela tem uma ideia muito mais interessante do que ela realmente é na prática. A próxima flecha parece ser extremamente agressiva porque tem uma ponta muito afiada, além de umas lâminas laterais, fora que no corpo dela aqui tem umas lâminas circulares, o que vai fazer uns talhos no nosso alvo e vai destruir tudo. O nosso intuito nesse vídeo é analisar o estrago que cada flecha vai fazer e não exatamente a precisão dela. Por isso que eu vou tirar todas as flechas de uma distância meio próxima. Olha aqui, facilmente atravessou de novo a melancia e só não varou ela por completo porque a flecha parou aqui nessa barreira de metal. Dá pra ver aqui os cortes que ela fez daquela serrinha circular e com um talho redondo. Olha isso aqui! Na parte de trás a mesma coisa, ela conseguiu atravessar a melancia nesse mesmo formato da flecha. A parte de trás também fez o mesmo desenho, ó, um furo central com três círculos aqui na lateral, parecendo como se fosse um trevo mesmo, exatamente no formato dessa flecha. Eu tô bastante ansioso pra ver agora o estrago que vai fazer na pele. E lembrando que todos os testes que a gente vai fazer aqui com essa carne de porco não são pra ofender ou incentivar ninguém. São apenas testes científicos pra gente conseguir analisar na prática o que aconteceria se uma flecha entrasse em contato com a pele de um animal em uma caça ou coisa do tipo. E lembrando também que caça no Brasil é proibida. O único animal permitido é o javali em alguns pontos do Brasil ainda. Então não tente fazer isso em casa. Claramente ele já fez um estrago bem interessante. Desse lado aqui a flecha não atravessou, mas a gente consegue ver o rasgo que ela fez idêntico da melancia. Fazendo esses cortes circulares aqui, ó. Se a gente puxar provavelmente a gente consegue até arrancar eles. Ó, saiu aqui vários talhozinhos, vários pedacinhos da carne. Com certeza teria feito um belo de um estrago. Agora vamos pra próxima. Que é até um pouco semelhante a essa última, mas a diferença é que ela tem uma lâmina aqui em espiral. E não uma lâmina circular igual a outra. Mas a ponta dela é bem semelhante. Então vamos analisar o estrago que ela vai fazer. 3, 2, 1... Dessa vez a entrada foi bem pequenininha e só fez uns rasgos aqui em formato de espiral, como vocês podem perceber. E a saída aqui não foi tão grande também. Essa provavelmente é uma flecha que corta mais do que dilacera e estoura as coisas por dentro. Então o estrago dela foi mais o próprio corte. Vamos ver agora na pele. Oh! Dessa vez a flecha entrou completamente. E dá pra perceber os cortezinhos em espiral que eu falei pra vocês, ó. Olha como ela fez um rasgo aqui, um rasgo aqui. Além de penetrar e conseguir praticamente atravessar toda essa pele. Que por sinal é muito dura. Então olha, essa flechinha aqui me surpreendeu mais do que as outras. A próxima flecha é uma das mais interessantes e esconde um segredo muito legal. Porque olha o formato dela. Provavelmente na carne de porco ela não vai conseguir fazer nada de interessante. Mas na melancia o estrago vai ser gigantesco. Porque é uma flecha de impacto. Assim que entrar em contato com o objeto, ele vai causar um impacto. E esse impacto vai se alastrar logo após o contato. Provavelmente fazer um estrago muito, muito interessante. Que a gente vai testar agora. 3, 2, 1. Nossa! A verdade é que a melancia é tão mole que o estrago nem foi tão grande. A flecha simplesmente bateu e do jeito que pegou ela rasgou tudo. Só que na hora da saída o impacto foi um pouco maior. E abriu um rombo um pouco maior também. Mas sinceramente eu achei que faria um estrago da melancia estourar. Como essa é uma flecha de impacto, o primeiro tiro eu peguei de raspão aqui e ele só rasgou um pedacinho da pele. E o outro pegou aqui e não fez um rasgo nem nada. Mas provavelmente nessa região aqui do bicho estaria extremamente dolorido. E possivelmente até teria quebrado algum osso com impacto. Porque essa é a utilidade dessa flecha. Ela não tem uma intenção de rasgar ou de lacerar igual as outras. Mas o poder principal dela é a porrada. Diferente dessa flecha aqui. Que é a penúltima e uma das mais destrutivas. Que vocês vão entender o porquê agora. Ó, essa flecha aqui ela fica fechadinha desse jeito. Então quando ela atira, ela vai voando até atingir o alvo. Quando ela encosta no alvo, ela tem um sistema que ela empurra a ponteira dela. E essas lâminas laterais se abrem. Fazendo com que o corte seja insano. Nossa senhora. Dessa vez eu acertei aqui a jaca da melancia. Ó, só a tampinha dela. Fez um corte legal aqui desse lado. Na parte da entrada aqui também conseguiu cortar. E todos esses disparos que a gente deu. Provavelmente teria atravessado facilmente a melancia. Só não aconteceu isso justamente por causa da barreira. Agora na pele o estrago foi legal. Olha o corte grandaço que fez aqui, ó. E é bem o desenho das lâminas. Porque quando pegou aqui, cortou uma desse lado. Outra desse lado e a outra aqui. Essa não chegou a penetrar tanto. E no segundo disparo, foi um pouco mais fraco. Ele fez um furinho, mas não chegou a rasgar. Cara, mas eu tô impressionado. Olha o tanto que cortou nessa parte. Com isso dá pra perceber que essas lâminas aqui não tão pra brincadeira não. O negócio corta e muito. E agora vamos pra última e pra mais legal do vídeo. Que vocês estavam morrendo de ansiedade. Olha a pontinha disso daqui. Provavelmente vai arregaçar tudo. Fora que tem umas facas gigantescas aqui em espiral na lateral. Que eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer. Primeiro na melancia. 3, 2, 1. Olha o tamanho do arregaço de entrada. Fez um furinho central. E olha as laterais aqui, ó. O raio de destruição dela é pelo menos aqui uns 5 centímetros. O negócio realmente... O estrago realmente foi muito grande. E isso aqui só na entrada. Vamos ver a saída. Na saída não fez também um estrago tão grande. O propósito dessa flecha é cortar todas as coisas internas. Então provavelmente se tivesse pego, sei lá, dentro do estômago, teria arrebentado com tudo, né? E uma pergunta, mano. Isso aí rodou dentro da melancia ou só impressão? Eu acho que sim, né? Teria que analisar aqui, ó. A saída desse lado tem uma lâmina aqui. E a entrada dela não. A entrada dela tá mais pra baixo e a outra mais pra cima. Então provavelmente ela entra e por ser de espiral, ela gira dentro. Fazendo que o estrago seja muito maior. Agora na pele. 1, 2, 1. Nossa senhora! Meu Deus do céu! Deu pra ver de longe, cara. Olha o estrago que fez isso. Eu não tô acreditando. Não chegou a atravessar, tá? Mas, em compensação, o que aconteceu aqui certamente já teria abatido o animal. Mano, não teria sobrado mais nada. Praticamente que já tá pronto pro churrasco aqui. Olha isso. Olha os cortes que fez. E pra vocês terem uma noção, essa pele aqui, ela é muito, muito dura, tá? É muito difícil de atravessar alguma coisa. Até se você tentar furar com uma faca, é difícil. E ela também tinha uma grande camada de gordura aqui até chegar na carne. Ou seja, cortou o negócio legal. Mas eu falei pra vocês, né? Que essa daqui era a mais agressiva que eu ia deixar pro final do vídeo. E não menti, mano. Essa daqui até me surpreendeu. Porque eu não achava que ela ia fazer tanto estrago quanto realmente fez. Mas agora eu quero saber de vocês aqui nos comentários. Qual foi a sua ponta de flecha preferida? Qual que você mais curtiu? Deixa aqui que eu quero saber. E não esquece de deixar o seu like também que me ajuda muito. Se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos. Valeu, falou, é nóis e tchau.